Olá, boa tarde pra todo mundo. Voltamos hoje com o nosso WhatsApp e começamos lá pelo Vista Bela. Quem nos mandou fotos foi a Odete de algumas lâmpadas que precisam ser trocadas. Olha aqui, ainda não estava tão escuro, a gente vê uma certa luminosidade ali no céu, só que as lâmpadas realmente estão apagadas. São várias lâmpadas ali na rua Brás Lucas Teruel e também na rua Elaine Aparecida Bonalume Cesário Pereira. São lâmpadas nessas duas ruas que precisam ser trocadas. Segundo ela, os moradores já entraram com pedido nascer contra a iluminação e até agora nada foi feito. Tem questão de falta de iluminação também lá no Nemansayun. As fotos vieram da Ana, ela pede a troca também nas lâmpadas por ali. Nessa foto realmente dá pra ver a escuridão que está na rua dela, na rua Paulo Roberto Martins. A Ana falou pra gente que já tem protocolo desde o dia 21 de fevereiro na Cercontel Iluminação. As vizinhas também já teriam registrado o pedido de troca, mas até agora o serviço não foi feito e eles enfrentam escuridão durante a noite. Claro, é difícil andar por ali de bicicleta, pé ou o que for. O pessoal prefere ficar dentro de casa. Daqui a pouquinho a gente volta com outras demandas, porque essas aí a gente já reforçou o pedido com a Cercontel Iluminação. Daqui a pouco tem um mato alto que está espalhado por toda a cidade. Agora a gente fala de mato. Vocês já estão super acostumados a ver isso aqui, né? Quando a gente fala do WhatsApp, porque realmente está espalhado por todos os cantos da cidade. A gente vê a CMTU realizando mutirões, como a gente já mostrou aqui no jornal, mas alguns pontos da cidade ainda estão ficando com mato bastante alto. Dessa vez as fotos são lá do Colúmbia, enviadas pelo Emílio Pavã. Ele reclama que a CMTU tem feito a limpeza apenas de terrenos particulares, né? Daí envia lá a multa para o dono do terreno. Só que nesses locais, como nesse canteiro, tem ficado com o mato alto. É o canteiro da Avenida Vinícius de Moraes, no Colúmbia. É um local público que, por enquanto, ainda não fizeram serviço de capina e roçagem, mas nos terrenos particulares isso já foi feito pela CMTU, seguido de multa para os proprietários. Agora também tem a reclamação do Cláudio, que mora lá na Zona Norte. Ele pede aí o corte do mato alto na rua Lucineide Rodrigues Silveira. A gente quase não consegue enxergar a calçada, né? Tem só um cantinho de calçada. Esse local fica bem pertinho de um condomínio de casas ali da Zona Norte, tá? Esses dois moradores ali dos bairros, tanto o da Zona Norte como também o do Colúmbia, pedem a limpeza desses locais junto dos moradores de todo o bairro. Demandas encaminhadas à CMTU. A gente aguarda o retorno, se vai ser colocado na programação de limpeza ou não. Avisamos nos próximos jornais. Lembra aí, anota que o nosso WhatsApp é o 99993 1363. Até segunda-feira.